Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar só com uma questão prévia, porque fui citado pelo Sr. Deputado André Pinotes e apenas dar aqui uma justificação que eu acho que é devida. Quando ele falava na questão dos investimentos, que eu tinha falado, há aqui que precisar que, conforme a autoridade falou, os investimentos previstos para 2019, não foram feitos politicamente por uma questão das cativações e da obsessão do Partido Socialista pelo superávit e que é bem patente na degradação do serviço público e é bom realçar aqui nesta Câmara. Em contraponto, do lado do PSD, nós vivemos, temos muito complicados a seguir à Troika. Eu gostava de fazer três mudanças muito rápidas, para quando, e portanto, ainda tivemos conhecimento do relatório das reclamações do primeiro semestre de 2019, ainda não o temos do segundo semestre de 2019 e, precisamente por causa dessa degradação do serviço público, era muito importante saber quando é que será disponibilizado. Há uma outra pergunta que eu gostaria de saber, no seu plano de atividades, fala na questão da articulação e da colaboração com a autoridade da concorrência, pode-nos adiantar mais alguma coisa sobre esta informação, explicitando como é que se materializa e em que é que se vai concretizar. Por fim, na questão dos contratos de serviço público, eu sou eleito por Viana do Castelo e, portanto, há uma das CIMs, que é a CIM do Alto Minho, falou-nos que só foram lançados e, portanto, há aqui um avanço com 3 das 23 comunidades intermunicipais, no caso do Alto Minho, pergunto-lhe quando é que lança o concurso para a rede de transportes públicos. Há uma grande problemática, há conselhos do Alto Minho que não têm nenhuma ligação entre transportes dos mais diversos níveis e, portanto, há aqui um problema grave, são territórios de baixa densidade territorial e, portanto, é um problema. Mas também o lançamento dos concursos pelos municípios para os transportes escolares. São difíceis porque existem muitas dúvidas também sobre o que é que se vai passar com as escolas. E este assunto para nós é muito importante porque estamos a falar que não chega ao metro Lisboa ou ao Alto Minho, estamos a falar que a CP não cobre parte dos conselhos desta CIM e, portanto, não é caso único. Há muitas outras comunidades intermunicipais onde são territórios de baixa densidade, mas são para nós muito importantes e há muitos problemas. E, por fim, dizer-lhe para quando é que se impõe o fim do lay-off às empresas de transportes para evitar que ainda seja mais fraca a cobertura dos transportes nestas regiões, mas também em todas as regiões do país que sofrem da mesma questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.